E aí colegas, eu sou o Turbiscoito e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo, e dessa vez é algo que vocês pedem bastante aqui no meu canal, aqui na barra de comentários, que é o seguinte pessoal, eu tava pegando alguns vídeos atrás e tava fazendo jitter-click, e algumas pessoas pediram pra eu fazer um vídeo atualizado de como fazer um jitter-click que eu faço normalmente, então hoje eu tô fazendo aqui pra vocês esse vídeo por conta disso, ok? Só mais uma coisa, se esse vídeo aqui pegar uns 4 mil likes, eu posso fazer um vídeo com jitter-click com o mouse de desconto também, porque tem uma rapaziada que eu tava vendo lá no meu vídeo do mouse de desconto, tinha muita gente com mouse desse, dá pra fazer, eu posso dar algumas dicas pra vocês, pra vocês pegarem e pra vocês fazerem, ok? Então isso vai depender de vocês, da avaliação desse vídeo, então deixa o like aí, porque é uma coisa que vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e do canal, pra ele crescer, beleza? Mano, mas acho que é essa parte sim que eu tive que falar pra vocês, outra coisa também, me ensina nas redes sociais, meu Twitter, meu Instagram, estão aí na tela aí, segue lá, coisa bastante importante E cara, eu vou tentar pegar aqui e dar umas dicas pra vocês, ok? O bom é que eu já posso já pegar, explicando pra vocês o que que o jitter-click faz, mano, ele te ajuda no UKB basicamente, mas só que o problema aqui no Hypixel, se você quer usar ele, velho, é o hit detect, velho Tipo, às vezes ele computa muito o hit, às vezes não, é complicado isso, vou falar pra vocês Beleza então, velho, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês como é que faz, velho Como vocês perceberam ali na primeira partida, eu não tomei KB, velho, o jitter ajuda muito, muito com isso, velho Aqui pra Skyward você tem que usar meio que um combo, velho, usando varinha, bolinha, esses bagulhos, velho, pra você combar a pessoa Você precisa pegar e saber fazer isso Você já não vai tomar KB, já é bom isso Eu não vi com o jito peitoral, agora que eu reparei, ixi, vai ser ruim isso Foi mó cleanzinha essa ponte, mó simplesinha, bonitinha Ah, não vou morrer pra esse cara não, velho Me recuso muito pra brasileiro Calma aí, esse cara tá muito forte, vou fazer normal click aqui, velho, eu preciso pegar uns click nele pra... Preciso de item, velho, tô muito fraco Aqui, agora eu tô forte, beleza É porque, sério, não vale tanto assim a pena pra Skyward você fazer jitter, velho É mais se você for jogar pote, essas coisas assim, sabe Porque você não vai tomar KB Mas só que tem horas assim que, tipo, é bom Porque... Porque, tipo, você tá... Praticamente o VP é se diferente que o KB se vai fazer jitter ou fazer butterfly se não vai ser do bloco, entendeu É muito bom pra isso Acho que jitter é muito útil por conta disso A forma que eu faço, eu basicamente peguei e aprendi dessa forma Eu peguei e juntei os dois pontos do dedo e comecei a ficar fazendo isso aqui Eu precisava aprender a tremer essa parte do dedo, que é essa aqui Eu peguei e fiquei fazendo isso, aí com o tempo eu fui aprendendo a largar, sabe Até que, tipo, eu faço normal hoje em dia Eu quanto a Jair Surda Brasileiro, faço É muito bom Porque ajuda bastante no Knock Pack Quem é bom, velho, não toma KB Vocês têm que entender isso Vocês precisam aprender a dar KB nos caras Aí já é outra parte, outro tipo de vídeo Mas só que... Não irei ensinar pra vocês isso Quem sabe é uma aba de membros que eu faça um conteúdo exclusivo sobre isso Ou eu faço isso mais pra frente, é outro vídeo de dicas, sei lá Mas é isso, basicamente, velho É muito simples, muito, muito, muito simples Sei lá, eu percebo que eu, quando eu tava fazendo jitter, mano Eu perdia muita mira E, tipo, erramou muita coisa Nossa, imagina se o zumbi me mata, velho Parece que tinha um cara aqui Não Os cara tão escondidinho das ilhas fazendo trap Vou pegar umas... Uma bússola aqui Aí eu vou atrás deles Tá sobrando aí mais um Um bagulho, mano, que eu percebo também Que eu não tinha antigamente era paciência, velho Eu não tinha tanta paciência assim Aí eu perdia por conta disso Olha o rapazão aqui Não sai do bloco aqui Deu ganho, entendeu 200k Vai sair mais pra isso Tá, agora eu vou tentar aplicar pra vocês o conhecimento aqui que eu passei Eu vou jogar um pouco mais esperando os caras rusharem em mim Porque... Eu sempre gostei mais de jogar assim Tipo, com jitter Pra pegar mais combo Não vou ensinar a forma que eu combo nem nada Porque não é intuito do vídeo esse, sabe A gente tá... Eu tô mostrando pra vocês aqui como é que faz o bagulho Eu faria muito jitter aqui, velho Com certeza eu tinha esse ping muito bom aqui Mas como eu não tenho Aí não vale tanto a pena assim A textura, antes que alguém pergunte, é a Helios Olha, velho Parece que o cara consegue computar os inimigos em mim Por isso que eu falo, sabe Rapaziadinha, esse cara tem espada de fogo Vai ficar chato isso Deixa eu derrubar ele aqui E nunca faça jitter correndo Porque você perde sprint Não precisa ficar clicando correndo Esse cara agora tem espada de fogo Ele tem vontade total Ele tá aí em cima ainda Ele é um noobzinho, pelo visto Não tem por que ele explodir os bagulhos Isso, rush em mim, doente Bobão demais, velho Enquanto eu tenho força, o cara vai lá e rush em mim 200K Nossa, eu já tinha ouvido alguém aqui Até lá o nosso amigo Far in the hole Oh, ele é bom Acho que até merpeu aquilo Far in the hole Far in the hole Far in the hole Jeff, me lute comigo No Bad L, you lose Mano, agora eu sei porque que eu chorava tanto, velho Meu Deus do céu, velho Tem esses caras aqui Tem esses caras aqui Posso não acabei? Não é óbvio, né? Que isso, velho Os caras mó brabo com a vida Será que eu não posso mais caber? Meu Deus do céu Meu Deus do céu What the fuck, velho Mano, eu joguei demais ali, velho Foi sem querer, óbvio Mas só que tipo, foi muito da hora Meu Deus, mano, muito legal O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? Ai meu Deus, ó, véi Por isso que eu não faço mais, véi Eu perco muita mira, véi Um pouco a sensibilidade Esse cara é brasileiro Vou matar ele não, véi É brazuca Sempre pra não sair do bloco, véi Viu como esses bagulhos dão vantagem? Ah, véi, vim sem peito de novo, véi Tô cansada já dessa vida, véi Vai nem regir, me dá um fudimo aí Por favor, morre Mano, o cara não saiu do bloco, véi Onde é que não saiu do bloco? Não tomou cabelo Ah, véi, vou botar a Harley esse cara aqui, véi Valeu Onde apoiaram a dele? Ainda deu duas enderpeelzinhas Opa Atrás dele Pô, eles Sai do bloco B-HOP É B-HOP? Eu não sei O cara do nada, véi Não sai do bloco, véi Não tem ideia O cara começou a passar mais rapidão Ele fez esse cara B-HOP, véi O cara pulou do lado do outro Sei lá, achei que a impressão via Fui Wtf 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 GG Wtf GG E aqui pra jogar Scars Não faria mais jitter não Ah não, eu perco muita vantagem Eu sei que tipo Se eu ficar treinando, dá pra jogar Mas com esse ping É muito complicado Ainda mais quando o high ping Vocês vão ficar lagado Vocês podem perceber pelos choro que eu dava antigamente Que eu ficava reclamando demais Eu hiti não com puta Aí acontece isso Olha mano Eu tava muito mais forte que o cara Eu cliquei mais que ele E tipo, olha o dano que ele me deu Entendeu? É brabo Ele vai vir aqui Nossa Você tá muito ferrado Meu parceiro GG Corre Lá tem eu Another food Mano ali Tem muita speed Eu tenho que Ah não, tem assim Morri Foi Danice Onde? Deixa eu ir Aí Eu tô